Essa menina é profissa, usa aparelho mesmo assim não me arranha Ela mama de um jeito, tão gostoso e perfeito Na arte de mamar essa tem a manha Ela mama de um jeito, tão gostoso e perfeito Na arte de mamar essa tem a manha Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lame, lame, chupa o meu pinto Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Essa menina é profissa, usa aparelho mesmo assim não me arranha Ela mama de um jeito, tão gostoso e perfeito Na arte de mamar essa tem a manha Ela mama de um jeito, tão gostoso e perfeito Na arte de mamar essa tem a manha Novinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lame, lame, chupa o meu pinto Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Essa menina é profissa Usa aparelho, mesmo assim não me arroia Ela mama de um jeito, tão gostoso e perfeito Na arte de mamar essa tem a manha Ela mama de um jeito, tão gostoso e perfeito Na arte de mamar essa tem a manha Novinha quer mamar, antes já já te trico Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Essa menina é profissa Usa aparelho, mesmo assim não me arroia Ela mama de um jeito, tão gostoso e perfeito Na arte de mamar essa tem a manha Ela mama de um jeito, tão gostoso e perfeito Na arte de mamar essa tem a manha Novinha quer mamar, antes já já te trico Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Ela chupa, 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 ch